Bom dia, Albeniz, e bom dia, bom dia, ouvinte do programa Feira Livre. Hoje o programa Feira Livre está na feira, viu Isadora? Nos 35 anos de aniversário da Rádio Santa Cruz, a equipe está lá na feira. E Albeniz, nós estamos aqui na Apolo Casa e Construção. Vamos trazer as ofertas para este sabadão. Isadora, quem vai trazer aqui essas informações, as ofertas aqui da Apolo. E aí Isadora, bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da rádio, né? Hoje, como todos os sábados, estamos aqui novamente, passando para lembrar a vocês que a gente ainda está em promoção e ainda temos. Temos os pneus, temos várias coisas ainda em oferta. Muito bem, então vamos trazer essas ofertas para o ouvinte que está em casa, está tomando aquele cafezinho, está indo para a feira, e vai dar uma passadinha aqui na Apolo para aproveitar as novidades, as promoções, não é isso, Isadora? Isso mesmo, você que está precisando de trocar o pneu do seu carro, a gente vai ter pneu na promoção, que fica 12 parcelinhas de R$ 27,50, né? Está um precinho show, baratinho. E a vista está custando apenas R$ 299,90. Para você também que está nessa falta d'água, precisando de subir a água da sua cisterna para a sua caixa d'água. É a solução? A bomba que está na promoção de R$ 169,90 à vista. Mostra aí, Isadora, a bomba, essa aí, né? Essa aqui, ó. Está mostrando aqui. Essa é a bomba submessa, tem garantia de seis meses e está num preço ótimo, né? De R$ 169,90. É para não faltar água mesmo. Muito bem, tem mais um item aqui em promoção, não é, Isadora? Temos, temos a lâmpada da Tachibra de 9 watts, que está R$ 3,90. Melhor preço da cidade e região, viu? E a gente ainda tem. Vem aproveitar, garantir as suas lâmpadas e deixar aquela reservinha, né? Que a gente tem que ter. Verdade. Repita aí o preço da lâmpada. A lâmpada é R$ 3,90. R$ 3,90? Só isso, Isadora? Só isso. Baratinho, baratinho. Pois é, R$ 3,90. Você leva aqui a lâmpada e LED, né? Isso, mais promoção aqui. Temos aqui mesas, cadeiras. Isso mesmo. Para você que quer aproveitar seu final de semana, chamar os colegas, vem aproveitar que tem mesa e cadeira na promoção. Então, diga aí o preço. As cadeiras estão de R$ 31,90 à vista e a mesa está R$ 64,90. Muito bem, está aí, ó. R$ 31,90 você leva uma cadeira e a mesa R$ 64,90. Venha você também aqui para Apolo Casa e Construção. Até que horas hoje, Isadora? Hoje a gente vai estar até R$ 12,30. Qual a forma de pagamento aqui? No cartão, a gente divide até em 10 vezes, né? Só o pneu que está até R$ 12,00. E à vista, os preços da promoção já é à vista e os outros produtos a gente tem o desconto para você levar à vista. Muito bem. Valeu, Isadora. Muito obrigada a todos e um bom final de semana. Valeu. Então aproveite as promoções aqui da Apolo Casa e Construção, Albenize. E aí E aí